Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe outra receitinha aqui pra vocês que é bem útil na nossa cozinha. Isso mesmo, hoje eu trouxe uma receitinha de creme de leite caseiro. A gente usa bastante, né pessoal? Quem é dona de casa e quem cozinha sabe que o creme de leite é muito usado na cozinha. Bom, então eu vou passar pra vocês como é que eu faço essa receita de creme de leite caseiro. Pessoal, eu tenho aqui ó, nessa minha leiteirinha, uma gema de ovo e eu tirei aquela película que a gema tem, tá? Eu tenho aqui também 250 ml de água, que eu vou colocar aqui junto com a gema, vou dar aí uma leve misturadinha, né? E agora pessoal, a gente vai levar essa mistura aqui lá no fogo. até levantar a fervura. E é legal, pessoal, que vocês fiquem mexendo aqui até levantar a fervura. Pessoal, já levantou fervura aqui, agora a gente vai desligar o fogo, vai levar essa mistura no liquidificador. Vamos acrescentar aqui, 50 gramas de manteiga sem sal. 100 gramas de gordura vegetal e 5 colheres de sopa bem cheia, aquela colher de mãe mesmo, tá? bem cheia de leite em pó. A gente vai colocar tudo junto, vai ligar o liquidificador, pessoal, e vai deixar batendo aí por mais ou menos uns 5 minutinhos. Pronto, pessoal. A gente acabou já de bater aqui o nosso creme de leite e ele já tá prontinho. E agora, eu vou levar aqui nesse meu potinho. ele ficou batendo aí 5 minutos direto na potência máxima aqui do meu liquidificador. E agora, eu vou tampar e vou levar, pessoal, por 24 horas na geladeira, tá? Então, só amanhã eu vou mostrar pra vocês, então, o resultado desse nosso creme de leite que fica maravilhoso, viu? Aconselho vocês a fazerem, ok? Então, bora lá, aguardar o tempo de espera do creme de leite caseiro. Pronto, pessoal. Eu acabei de tirar aqui, ó, o creme de leite da geladeira. Ele ficou por 24 horas. E eu vou mostrar pra vocês como é que fica a consistência dele. Fica muito parecida com a consistência da caixinha. Sabe o creme de leite de caixinha? Fica muito, muito, muito parecido. O gosto é... Nossa, gente. Vocês precisam fazer. Olha que delícia. E o gosto dele? É maravilhoso, tá? Então, ficou prontinho aqui o nosso creme de leite. E bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receitinha de creme de leite caseiro. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo, clica nele pra você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau. Tchau.